Similar à quantidade de neurônios que eu tenho na medula espinhal. É muita coisa. É brutal o número. E aí eu tenho neurônios que inervam o intestino, que são chamados de neurônios serotoninérgicos. Ou seja, neurônios que estimulam a produção da serotonina. E foi sobre isso que eu fui estudar lá no meu mestrado. Só que aí a gente viu também que existe uma célula que é a responsável pela produção da serotonina. E essa célula é chamada de célula enterocromafim. Ela que produz o hormônio da felicidade. Faz um carinho na tua barriga e fala aí, aqui vai ser produzido muita felicidade, de hoje em diante. Só que para produzir muita felicidade na barriga, aí no intestino, tem algumas coisas que precisam ser resolvidas. A primeira coisa que eu preciso resolver é o seguinte. Eu tenho um processo de renovação de células que acontece no meu corpo normalmente. Esse processo tem o nome de turnover. Turnover é o processo de renovação das células. Células morrem, outras vêm e são constituídas no lugar. As células intestinais têm uma expectativa de vida de três dias. É absurdo a velocidade de turnover. A cada três dias eu substituo todas as células do meu intestino. Loucura, não? Por exemplo, quando a gente fala de hemoglobina, que é a célula sanguínea responsável pelo transporte do oxigênio, são 40 dias. E aí, no entanto, que muita gente que é diabético tem diabético aqui? Tem algum diabético? Esse povo que não tem doença, não. Eu vi que tem aqui. Quem é diabético, por exemplo, o médico costumeiramente pede um exame chamado de hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada. Esse exame é para saber como que você seguiu as orientações do médico nos últimos 40 dias. E aí tem gente que faz tudo bonitinho na última semana, chega lá, a glicose está normal. Aí pega a hemoglobina glicosilada, o médico descobre duas coisas. Você é um tremendo mentiroso, porque você tentou enganá-lo, porque lá no registro dos 40 dias está a hemoglobina glicosilada alto. E segundo, você não tem você como uma prioridade, porque você não seguiu nada das orientações que ele deu. Mas então essa questão do turnover, ela era muito importante para nós. Por quê? Porque o turnover intestinal, a renovação das células intestinais, pode prejudicar a produção da serotonina em dois momentos. Quais? Quando eu tenho diarreia. Se eu tenho um intestino sofrendo ali de desarranjos intestinais, muita diarreia, 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 o que acontece? A velocidade de turnover se torna maior. E aí não dá tempo de você produzir serotonina antes de eliminar a célula. E quando você sofre do outro problema, da constipação intestinal, também impede ou prejudica a produção da serotonina. E aí nós entramos aqui num problema grave. Por quê? Porque a ciência fala uma coisa a respeito de funcionamento intestinal, mas a fisiologia fala outra. Como assim? Fisiologia é o estudo do funcionamento do seu corpo. Físio, fisicologia, estudo. Fisiologia, estudo do funcionamento do meu corpo. Você acreditaria na fisiologia? Eu sim. Por quê? Porque a fisiologia é um estudo que começou lá atrás. É uma coisa séria, que estuda como o nosso corpo funciona. Tem interesse por trás disso, sim ou não? Não. Não tem interesse financeiro por trás disso. Não é um assunto que gera ganho para alguém. E aí eu acho interessante porque Ellen White cita 52 vezes a palavra fisiologia nos seus livros. E tem um texto para mim que é o emblemático da fisiologia. Dois, na verdade. O primeiro texto emblemático sobre fisiologia que Ellen White coloca, só para você ver o tamanho da responsabilidade nossa como pais, ela diz assim, todo pai tem a responsabilidade de ensinar fisiologia para os seus filhos. Quem sabe fisiologia para ensinar para os filhos? Quase ninguém. Por isso meu sonho, pastor, é que todas as igrejas houvessem um profissional de saúde ensinando fisiologia para os membros da igreja. Porque aí nós teríamos um público consciente, uma membresia consciente. Porque quando você conhece como o seu corpo funciona, você sabe o que você não pode colocar ali dentro para prejudicar o seu funcionamento normal. Isso é importante. Um mecânico, só é um bom mecânico se ele sabe como é que funciona o automóvel que ele está com ele em mãos para poder resolver o problema. Um bom médico é aquele que conhece o quê? Fisiologia. Só que aí vem um segundo texto emblemático. Ellen White diz assim, os médicos que prescrevem medicamento é porque não conhecem fisiologia. Uau! Pesado! Pesado! Isso está no livro Medicina e Salvação. É o último livro de saúde que eu recomendo vocês lerem. Porque você lê o livro Medicina e Salvação, dá a impressão que Ellen White tinha na sua mão, na esquerda, um instrumento e na direita, outro. Na direita, ela tinha uma pena, na esquerda, um chicote. Porque ela bate do começo ao fim. Aquele livrinho é terrível. Só que é o livro que mudou o meu conceito de saúde. Porque como profissional de saúde, eu preciso ler esse livro. E eu apanhei nesse livro. Misericórdia, vocês não fazem ideia. Quando ela fala da saúde do obreiro. Nossa! Medicina e Salvação. Esse livro é bom. Só que assim, leia duas páginas, porque senão você apanha demais, você não aguenta. Você acorda com dor muscular quase no dia seguinte. A coisa é feia. É sério. Imagina um médico. Pega o livro. E ele é aquele cara que prescreve medicamento para todos os seus pacientes e lê assim. Se você é médico e prescreve medicamento, é porque você não conhece a fisiologia. Ou seja, ela chama ele de... ignorante. Na lata. Sem alisar. Então, é feia as coisas. Tem o outro que ela diz assim. O médico que se apresce em dar medicamento para os seus pacientes é porque ele quer evitar trabalho de estudo. Eu estou falando desse livro aí, cara. Ela é uma mãe que estava inspirada no dia que escreveu. Ou tinha brigado com o marido, os filhos abonotaram muita bagunça, não sei, alguma coisa aconteceu naquele dia. Mas o livro, ele é muito importante porque ele traz uma mensagem muito forte para profissional de saúde. Agora, imaginem. Ela fala que não só os profissionais de saúde tem que conhecer a fisiologia como quem? Todos nós. Que somos pais. Para poder ensinar para o filho. Porque se eu e você conhecesse fisiologia, talvez na nossa mesa não apareceria um monte de coisa. Não é verdade? Conheça a fisiologia. Só que aí eu falei para vocês que tem um conflito muito grande entre fisiologia e ciência moderna. Entre aspas. A fisiologia diz assim, Toda refeição gera estímulo de defecação. Um bebê. Mamou, defecou. Mamou, sujou as fraldas. Não é assim? Fisiologia? Bonitinha. 100%. Mamou, defecou. Por quê? Reflexo gastrocólico. O que quer dizer isso? Reflexo gastro, presença de alimento onde? No estômago. Cólico. Cólon, intestinal. Ou seja, chegou o alimento no estômago. Manda mensagem para o cérebro e fala Esvazia aí, porque vai chegar mais coisa aí para você processar. E aí, vamos ao banheiro. Se eu como três vezes ao dia, quantas vezes eu deveria ir ao banheiro, então? Três vezes ao dia. Só que aí vem o consenso brasileiro de constipação intestinal que é igual ao americano, que eu fui dar uma olhada antes de vir para cá. Se você for ao banheiro de três a quatro vezes na semana, está bom. Hoje é sábado. Vamos fazer o planejamento da próxima semana? Nós vamos, então, ao banheiro no domingo, na terça, na quinta e no sábado. Na outra semana, a gente vai na segunda, na quarta e na sexta. O que vocês acham disso? Tá bom? Mas vamos piorar um pouco o caso. A fisiologia diz, então, que se você come cinco, seis, sete, oito, dez vezes, isso deveria ser igual ao número de evacuações. Nós sabemos, pelo Espírito de Profecia, que a Alemanha te recomenda que o ideal seria duas, no máximo, três refeições ao dia. Só que aí vem a ciência, moderna de novo, entre aspas. Tem que comer a cada... Três horas. Agora já está indo para duas, tá? A nova orientação. Mas vamos ficar com três, então, para não ficar pior na nossa situação aqui. Se você precisa comer a cada três horas, você vai comer seis da manhã, nove da manhã, meio-dia, três da tarde, seis da tarde, nove da noite. Seis vezes. Quantas vezes você deveria ir ao banheiro ao dia, então? Seis vezes. Só que aí eles falam que se você comer seis vezes, você indo de três a quatro na semana, tá bom. Seis vezes sete, ou seja, seis refeições por dia durante sete dias, dá quantas refeições? Quarenta e duas. Aí você come quarenta e duas e devolve o dízimo das fezes. Dez por cento, quatro vezes. Tá bom isso? Isso é loucura. Eu acho uma insanidade tão grande quando eu escuto um negócio desse. Por quê? Porque a pessoa tá guardando o quê dentro dela? Lixo. Só que esse lixo começa a desidratar. Vai formar fecaloma. Pedras de fezes que se aderem à mucosa intestinal. Ficam grudadas ali por cinco, dez, quinze, vinte, trinta anos. Aí você tem um câncer de colo intestinal. Porque não vamos mais ao banheiro o número de vezes que deveria ir. Aí, nós temos um problema. Nós estamos guardando lixo que tá produzindo toxina e essas toxinas vão de onde? Aí tem gente que diz assim, pô, aquele fulano ali é enfesado. Mas ele não entende que ele tá falando que o fulano tá cheio de... E por isso ele tá aí... Irritado. E é uma realidade. Porque eu tô cheio de lixo produzindo toxina. E automaticamente esse monte de produção de toxinas impede a produção da serotonina. Olha que estratégia malévola. Do mal. Negócio terrível. Mas é assim que as pessoas tão vivendo. Enfezada. Cheia de fezes. Sem produzir serotonina. E correndo atrás depois de antidepressivos. Tricíclico. E mal. Inibidor da recaptação seletiva de serotonina. Isso não resolve o problema. O primeiro passo pra você ser realmente uma pessoa feliz e controlar suas emoções é você limpar teu intestino. Por incrível que pareça. E aí então vamos começar a limpeza. Não agora. Vocês não precisam ir lá. Você vai aprender os passos agora. Calma. É porque toda vez que eu falo de água a pessoa pega a garrafe pra beber água. Agora eu falei de ir no banheiro então corre esse risco deles quererem ir. Mas vamos começar o primeiro passo pra limpeza. O primeiro passo pra começar a limpar o seu intestino é comer mais fibra. Qual é o tipo de fibra? Solúvel e insolúvel. Eu preciso de dois tipos de fibra. Por exemplo a fibra solúvel a fibra solúvel é aquela fibra que hidrata quando você coloca de molho. Que alimento que você coloca de molho na tua casa que aumenta o volume dele? Feijão. Feijão aumenta. Só que o que acontece com a casca do feijão? Ela racha. Por que ela racha? Porque ela não é fibra solúvel. Ela é fibra insolúvel. Então veja que o feijão tem tanto a fibra solúvel quanto a fibra insolúvel. Agora, lá no Brasil existe uma pesquisa encomendada pelo governo pelos órgãos de saúde do governo chamada Vigitel. É uma pesquisa feita por telefone. Liga na tua casa e aí conversa com você fazendo uma lista de perguntas você vai respondendo e aí eles vão aplicando esse questionário. No ano passado mais uma vez a pesquisa Vigitel mostrou uma redução do consumo do feijão no Brasil. Então estamos falando do Brasil que é um país que consome muito feijão reduzindo. E aqui? Se está diminuindo o feijão eu fico pensando essa pessoa sabe o que é grão de bico? Será que ela conhece lentilha? Será que ela já ouviu falar alguma vez de tremoço? Você conhece tremoço? Tremoço é um negócio bom, né? Eu não como nenhum produto de origem animal mas quando eu como tremoço eu sinto gosto de queijo de Minas. Não sei se ele parece ou se é vontade de sentir o gosto mas eu sinto. E o tremoço é riquíssimo em fibra e tem 15 gramas de proteína em cada 100 gramas é um negócio espetacular. Agora veja tenho alimentos ricos em fibra porém esses alimentos não são consumidos. A base da alimentação do brasileiro a base da alimentação do americano a base da alimentação do mundo é o que? Comida refinada processada sem fibra sim ou não? junk food né? O que tem de fibra ali? Uma folha de alface rico em fibra cinco sementinhas de gergelim em cima quando fala pão com gergelim você entende que é pão com gergelim né? O gergelim aparece de vez em quando ali em cima um alimento pobre palpérrimo em fibra intestino funciona? Não e aí o que acontece? Abre o brecha para desenvolver qual problema? Transtorno de ansiedade depressão estresse percebe? Onde começa o problema? E o pior que esses alimentos eles geram o problema e depois você os usa como fonte de dopamina para gerar prazer para mascarar o problema e aí você vai virando escravo disso aumentar a gestão de fibra frutas verduras hortaliças verdura quando a gente fala nós estamos falando de cenoura beterraba berinjela essas coisas hortaliças são as folhas cereais integrais aveia você sabe que foi feita uma pesquisa pela Harvard e chegaram a uma conclusão fantástica com relação a aveia eles chegaram a conclusão nessa pesquisa da Harvard que é uma pesquisa de coorte a segunda maior coorte do mundo a primeira maior coorte do mundo desculpa a segunda é a dos adventistas do sétimo dia a pesquisa dos adventistas do sétimo dia da saúde dos adventistas é a segunda maior pesquisa do mundo incrível não? e não valoriza mas é a segunda a primeira é essa pesquisa conduzida pela Harvard uma pesquisa de mais de 30 anos acompanhando um grupo de enfermeiras sabe o que eles concluíram para aquelas pessoas que consomem a quantidade de fibras que existe em um copo de aveia por dia que o benefício de você consumir um copo de aveia por dia gera o mesmo benefício para aumentar a longevidade equivalente a 4 horas de exercício feito por dia mas lembre-se que você pode fazer os dois não é para você trocar o exercício por comer aveia pode fazer os dois você come aveia e faz o exercício aí você vai ter 8 horas 8 horas de exercício feito por semana incrível não fibra fibra é um negócio que precisa estar presente na alimentação agora veja quem aqui morou na roça quem morou na roça todo mundo que morou na roça comia aqui arroz integral aí veio para a cidade ficou chique foi comer arroz arroz branco refinado morto duas vezes relembre tua história de onde você veio resgate conceitos que você perdeu alimento integral é importante primeiro passo ok se eu tenho o alimento integral que é rico em fibra e eu tenho fibra solúvel e insolúvel eu tenho uma fibra que hidrata qual o segundo passo? beber água pode pegar as garrafinhas agora todo mundo que tem vai bebendo porque beber água é fundamental só que aí olha só você olha aqui água e lá na frente tem um banner falando sobre água e não achem que eu só fiquei ali só conversando com as pessoas eu estava lendo lá está falando de oito a dez copos nós estávamos conversando sobre isso né Flávio oito a dez copos para quem? depende a necessidade de água ela varia pelo sexo e pelo peso sabiam disso? tem uma necessidade específica para cada um talvez uma pessoa beba oito copos e seja mais do que suficiente talvez uma pessoa beba oito copos e seja insuficiente então eu preciso beber água mas eu tenho que saber quanto quanto que eu preciso de água se eu sou do sexo masculino trinta ml para cada quilo de peso uma pessoa que pesa setenta quilos multiplicando por trinta vai dar dois litros e cem de água que seria o equivalente aí talvez se os oito a dez copos já a mulher precisa de mais água que o homem porque a mulher tem menos músculo no corpo e o músculo é um tecido hidratado e aí então a mulher precisa trinta e cinco ml de água para cada quilo de peso uma mulher de sessenta quilos precisa de dois litros e cem assim como um homem de setenta então a gente acaba percebendo que a maioria de nós está devendo desidratado só que quando você não tem água suficiente para hidratar o seu corpo e para fazer a hidratação das fibras o que é mais importante hidratar a fibra ou hidratar o corpo você vai tentar hidratar o seu corpo e se manter vivo só que aí você vai se manter vivo com ansiedade com estresse com depressão falta de água falta de água água é fundamental água não é importante importante é uma coisa que você pode fazer ou não fundamental é uma coisa que você não vive sem água é fundamental preciso beber ah mas e se eu quiser tomar no lugar de água suco posso? não suco não me hidrata suco é rico em açúcar isso não hidrata posso tomar chá? sim mas não todos tem que ser sem açúcar e não pode ser chá estimulante porque chá estimulante promove desidratação então chá verde chá preto chá branco chá vermelho que vem de uma única planta chamada camélia sinensis que é o chá japonês não deveria ser ingerido nem o chamate chamate o nome dele já não é um negócio muito legal né segundo negócio segundo problema do chamate é que o nome científico dele é Ilex paraguaiense vem do Paraguai você confia? bom então já tem dois problemas aí nessa história então nem chamate nem o chá japonês deveriam ser utilizados como substituto parcial da água ah mas se eu quiser tomar um chá de maracujá se eu quiser tomar um chá de hortelã um chá de camomila de erva doce pode? pode e quanto de água eu posso substituir por esse chá contanto que ele não seja adoçado com mel com açúcar porque tem caloria água não tem caloria mas se eu usar um adoçante de steve ou xilitol pode? quanto desse chá que eu poderia utilizar como substituto parcial da minha água 50% se eu preciso de dois litros de água eu posso beber um litro desse tipo de chá e mais um litro de água e eu fecho água de coco pode ser considerado substituto de água não porque água de coco tem 40 calorias a cada 200 ml também não é um substituto é bom pra você usar depois do exercício água de coco melhor isotônico que existe isotônico natural Deus já deixou pronto pra nós mas não serve como substituto de água mas pra finalizar essa parte da água aqui eu quero contar uma história rápida pra vocês um dia eu estava atendendo um cliente meu e aí ele me disse que bebia dois litros de água por dia era menos do que ele precisava mas era muito mais que a maioria dos clientes bebiam e eu dei parabéns pra ele estiquei a mão e falei olha parabéns você não bebe ainda quanto você precisa de água mas você bebe mais do que a maioria dos meus clientes aí estávamos conversando e ele disse que bebia dois litros ou dois copos de água quando ele acordava e depois ele bebia mais um litro e meio de água com gás e eu falei peraí você falou pra mim que você bebe dois litros de água pois é dois copos quando acordo mais um litro e meio de água com gás me devolves parabéns pode me devolver foi indevido água com gás não é água não posso considerá-la como substituto como que eu sei disso simples todo mundo junto comigo solta o ar inspira o que que entrou? oxigênio solta o ar o que que saiu? por que que você jogou fora o gás carbônico? por que você jogou fora? porque é lixo tóxico que tem nada com gás gás carbônico tô colocando então dentro lixo agora o pior é quando esse gás carbônico vem acompanhado ainda por açúcar por corante caramelo da cor preta mas vocês entenderam o aspecto? é como se você tivesse almoçado e sobrou um restinho de comida e você jogou no lixo aí lá pelas três da tarde deu fome aí você vai lá no lixo e pegar o resto de comida pra comer quem faz isso? ninguém mas o lixo que a gente joga fora que é o gás carbônico que a gente coloca pra dentro nós ainda vamos definir se nós teremos uma palestra no domingo no próximo domingo não no domingo amanhã era pra encerrar no sábado mas tem um tema que eu gostaria de falar pra vocês se houver interesse oncologia eu acho que tem interesse infelizmente não era pra ter mas tem dentro da oncologia tem um erro crasso que as pessoas cometem principalmente quando está no período de quimioterapia ela não consegue muitas vezes beber água e aí ela vai beber água com gás só que quando você fala de oncologia por exemplo o gás carbônico aumenta e o CO2 e o oxigênio diminui e aí você está falando de um exame que é chamado gasometria onde você vai verificar a saturação de CO2 e de oxigênio e o câncer ele se manifesta quando você tem baixa concentração de oxigênio então água com gás abre brecha pra você desenvolver o que? câncer você está criando um ambiente favorável é isso que eu vou falar no próximo domingo como criar um ambiente favorável pra ter a doença e aí tudo que vocês aprenderem aqui vocês não façam abandona exclui e um deles é justamente esse aspecto além do que CO2 causa celulite estria convenhamos agora ninguém vai beber mais agora está resolvida essa parte então água é água ou 50% na forma de chá sem açúcar dois passos vamos pro terceiro terceiro passo exercício teu intestino é músculo o teu intestino é formado por músculo musculatura lisa mas eu tenho dois tipos de musculatura eu tenho uma que é chamada de musculatura longitudinal que ela vai em linha reta e quando ele começa a fazer a contração ele faz a contração desse jeito ela pressiona e abre pressiona e abre e aí ela vai conduzindo o bolo fecal adiante essa é a musculatura longitudinal mas eu tenho um outro tipo de musculatura que é chamada de transversal que ele vai fazendo um processo de espiral no intestino e aí ele que vai promover uma torção literal do intestino para conduzir o bolo fecal adiante o problema é que tem muita gente aí que está com frouxidão da musculatura lisa não tem competência não tem tônus muscular não tem força porque não faz exercício sabe quantos por cento da população brasileira é sedentária oitenta aqui eu não faço ideia mas não deve ser menos ainda mais para brasileiros que vêm como imigrantes na busca de uma vida melhor porque que tempo que nós temos para fazer exercício trabalhamos corremos atrás do sustento só que a gente corre atrás do sustento mas vai deixar para que alguém gaste não vai ser você você vai morrer se você não se cuidar o exercício é fundamental não é uma coisa importante importante eu já falei para vocês que é aquilo que a gente pode escolher fazer ou não exercício não dá para escolher a organização mundial da saúde diz que uma pessoa saudável tem que fazer cinco vezes exercício na semana para manter a saúde e quem já perdeu a saúde mais vezes para recuperá-la quanto tempo que eu tenho que fazer exercício por dia uma hora não depende 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 da intensidade por isso quero que todo mundo fique em pé vamos descobrir o que é esse negócio de intensidade vai com calma vocês já ouviram falar de um japonês chamado Tabata não ele fez um negócio não sei se vocês vão gostar mas o Tabata criou um sistema de atividade onde você tem alta intensidade e curta duração isso quer dizer que em pouco tempo você cumpre a sua rotina do exercício do dia sem a necessidade de você caminhar uma hora você realiza o exercício do Tabata onde nós falamos aqui de quatro repetições quer dizer oito séries dentro desse ciclo aqui o meta quatro aqui porque era o tempo de exercício que eu fazia deixa eu colocar em um senão vai matar todo mundo aqui uma série completa corresponde a oito ciclos de vinte segundos oito ciclos de vinte segundos ok nós vamos fazer aqui para ninguém morrer só um minuto de exercício tá bom nós vamos fazer agachamento nós vamos agachar e voltar só isso na altura do banco se você por exemplo está na lista de procurados do Ibama porque você tem bico de papagaio só vai até onde você aguenta é porque imagina criar papagaio já é ilegal só o bico então imagina está pior a situação então cada um vai no seu limite ok se precisar segurar no banco segure senão a gente vai ter que chamar eu é vamos começar então nós vamos fazer isso daqui então exercício básico de agachamento peraí que apareceu uma propaganda aqui bom nós estamos na fase da preparação 10 segundos prepara já o seu corpo preparou 3 2 1 work out vai agacha levanta agacha levanta agachou imagina que você está sentando no banco então tem que projetar o quadril para trás se não aponta o teu joelho vai forçar e aí você vai ter problema depois aí descansa em pé em pé porque descansar sentado vai cair naquele texto da bíblia vai ter que a formiga ao preguiçoso cuidado já passou 10 segundos 20 segundos de exercício por 10 de descanso vai de novo vai de novo agacha aí vamos fazer exercício 10 9 vamos lá vamos lá vamos lá pessoal 3 2 1 rest aí descansa em pé 10 segundos de manter vai filmando o pessoal ver quem está ofegante preparou foi última 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 vai capricha agacha vamos lá pessoal e aí quem já desmaiou preparou tá acabando hein ó 5 4 2 1 aí pode sentar isso foi 1 minuto fizemos 3 séries de 20 segundos que vergonha não tem gente que saia andando agora vai tropeçar na língua cuidado pessoal nós temos que ter um condicionamento cardiovascular isso é importante para o nosso corpo mas o exercício além do condicionamento cardiovascular ele vai melhorar o tônus da musculatura intestinal vocês são corajosos sim ou não? posso lançar um desafio para vocês? é um desafio para você cuidar de você mesmo então o nome do desafio é 1% ao dia 1% ao dia esse é o nome do desafio 1% do seu tempo do dia dedicado para você fazer exercício 24 horas vezes 60 1440 minutos 1% 14 minutos e 40 segundos vai te sobrar 99 a gente arredonda para 15 ok? 1% ao dia para você cuidar de você através do exercício é um programa de desafio que eu criei não sei se alguém vai aderir mas eu vejo como sendo uma coisa fantástica dedicar 1% para você 15 minutos do seu dia para você fazer exercício buscando intercalar os ritmos para que você tenha uma alta intensidade em 15 minutos você cumpre a sua rotina de exercício do dia em 15 minutos você está apto para ser feliz porque tua musculatura intestinal vai ganhar tônus você vai ter competência para conduzir aquele monte de tranqueira que está lá dentro 1% do seu tempo dedicado para fazer exercício e nem precisa ser esse esse eu fiz justamente porque amanhã você vai se lembrar de mim depois de amanhã talvez um pouco mais aí depois começa a diminuir a lembrança porque aí a hora que você for levantar e sentar você vai falar aquele miserável dói não, e aqui foi só um minuto lá no curso que a gente dá em São Paulo aí a gente não faz um minuto eu faço 15 imagina a pessoa chega no último dia e ainda está sentindo dores os primeiros 1% do seu tempo isso é pouco esse foi qual passo? o terceiro vamos para o quarto passo sono dormir dormir é um negócio fundamental apesar de que alguns acham que é perda de tempo eu faço muita palestra em empresa também e aí eu ouço muitas vezes esses empresários dizer o seguinte dormir? que isso? enquanto eu durmo eu não produzo e eu fico pensando enquanto você não dorme você está morrendo você está ganhando dinheiro para a sua esposa gastar com o outro presta atenção os caras não entendem essas coisas aí quando a gente fala e mesmo eu não tinha pensado nisso? eu falei isso para uma pessoa eu trabalhava com um médico que era o vice-presidente da sociedade brasileira de diabetes e ele então pediu para que eu atendesse um amigo dele que estava morrendo quando eu cheguei e eu vi na recepção o amigo dele sentado uma mulher bonitona do lado hum, falei já tem argumento entramos lá no consultório e a esposa não entrou começamos a conversar e eu só dando pancada porque tem gente que é só na pancada para você conseguir conscientizar por quê? porque tem gente que é teimosa não se reconhece como sendo responsável pela situação que vive e aí você precisa dar uma judiada para ela poder entender algumas coisas e aí eu falei para ele assim quem que era aquela mulher que estava sentada com você? ele falou minha esposa bonita, hein? por quê? não, porque eu estou pensando aqui que ela vai gastar todo o seu dinheiro com outra pessoa depois como assim? falei, cara você está morrendo? você não prestou atenção nisso? você está gastando a sua vida para ganhar dinheiro para a sua esposa desfrutar com outro homem ele falou não, ela não vai fazer isso como não vai, cara? você não vai estar aqui para fiscalizar, não você virou pó já era ele ficou louco ficou transtornado você viu o olho dele assim, a pupila dilatou eu falei ele vai me bater mas eu falei mas o meu papel é conscientizar então eu vou piorar um pouco o caso eu sabia que ele tinha uma filha também pequenininha eu falei você tem filho? ai, eu tenho uma princesa uma menina linda eu falei o que você acha dela chamar outro homem de pai? como assim? eu falei cara, se a sua esposa vai ficar viúva muito em breve a sua filha vai ficar órfão e a tua esposa não é feia eu vi ela na recepção mas fique tranquilo porque eu sou casado ai ele falou eu nunca tinha pensado nisso eu falei pois então comece a pensar porque você tem pouco tempo para pensar se você não mudar as vezes tem que ser ruim, né? ser ruim também no sermão, pastor as vezes? aquele cara emagreceu aquele cara mudou a vida dele e hoje ele é uma pessoa saudável mas porque nós precisamos desenvolver um negócio chamado de autorresponsabilidade coisa que nós não queremos porque é muito fácil botar a culpa no outro com relação ao exercício a gente vai inventar um monte de desculpa para não fazer faça mas para você fazer exercício eu vou te dar uma dica importante tem um horário porque quando você tem horário vira compromisso porque você chegou no horário aqui hoje porque foi estabelecido um horário para o início da programação se falasse assim olha, vai estar falando na parte da tarde você viria a hora que você queria talvez nem viesse mas quando tem horário o horário faz a coisa virar compromisso e aí nós cumprimos vamos melhorar um pouco essa situação ainda porque exercício é uma coisa meio trágica entre a população mas é uma coisa que é fundamental imagine que você determine que você vai fazer o seu exercício todos os dias de manhã seus 15 minutos assim que você acorda que você sai da sua cama aí você pode criar um negócio que é chamado de arquitetura do inevitável ó, nome bonito, né? ou seja é você arquitetar uma situação para te ajudar a lembrar do compromisso que você está querendo cumprir quando você acorda por exemplo você vai descer da sua cama e você encontra aquele chinelinho fofinho ele te lembrou do seu compromisso? não quem que devia estar ali do seu lado? o seu tênis com a sua roupa de ginástica porque quando você fosse tirar o pé da Alice você ia falar assim seu miserável já está aí já chegou chegou cedo ele te lembra do compromisso que você fez se você fez o compromisso de fazer o exercício digamos seus 15 minutos em jejum coloca um cartaz na tua geladeira escrito assim porque você está abrindo a geladeira? já fez exercício hoje? é uma forma de você se lembrar do compromisso que você está assumindo porque exercício no começo é terrível mas depois de um tempo vicia mas até viciar eu preciso criar uma situação que seja favorável para que eu construa esse hábito então busque essas ferramentas porque a hora que você começar a fazer exercício e isso daí o bichinho do exercício como a gente disse de morder tua vida vai mudar teu intestino vai funcionar teu nível de serotonina vai aumentar e você vai se ver livre de muitos problemas que você tem hoje de escravidão exercício é um negócio fantástico mas tem que fazer teoria não adianta nada prática é importante quinto e último passo para limpar o intestino ah, então eu estava lá no sono é, vamos para o sono vamos para o sono é que o exercício eu quis dar o exemplo prático sono por que sono é importante? sono é importante porque das 21 horas e 30 minutos às 2 da manhã você controla o cortisol que é o hormônio do estresse das 9 e meia às 2 da manhã aí quem deita as duas? controla na noite seguinte porque nessa já perdeu a chance das 9 e meia às 2 da manhã é a chance que você tem de diminuir um pouco o teu nível de cortisol e por que isso é importante? porque o cortisol ele age na musculatura e causa a frouxidão da musculatura lisa perde a força do tônus aí não adianta fazer nada de exercício porque se eu fizer o exercício e não dormir que benefício que eu vou ter para o intestino? nenhum então dormir é uma coisa importante porque controla o nível de cortisol pensa assim uma pessoa quando leva um susto muito grande ela não dependendo da situação se ela tiver com a ampola fecal cheia ou se ela tiver com a bexiga cheia ela não vai urinar ou vai defecar na roupa? sim ou não? sim por que? porque ela perde o controle do esfíncter porque o esfíncter é uma musculatura lisa e o cortisol age na musculatura lisa eu quando era adolescente eu gostava muito de brincar de esconde-esconde no período de férias no período normal de aula nem tanto porque o nosso esconde-esconde era um esconde-esconde um pouquinho diferente a gente se escondia e tinha que achar os lugares mais escabrosos para se esconder porque o propósito era ser o último a ser encontrado ou o último a se salvar porque cada vez que você ficava por último você ia lá e escrevia o seu nome num caderninho e marcava um risquinho e quem fizesse mais risquinhos durante a noite era o ganhador da noite então era um desafio a gente queria ganhar um do outro e aí nós estávamos brincando de esconde-esconde um amigo começou a contar e eu fui atravessar a rua para correr para me esconder numa árvore que tinha um tronco fino numa copa bem fechada mas pequena que cabia só uma pessoa e eu estava chegando próximo da árvore e um amigo chegou primeiro porque ele estava mais próximo e eu fiquei meio perdido sem saber onde me esconder nesse inteirinho eu olhei e vi o bueiro aí eu olhei para o meu tamanho assim e falei opa, me cabe e ó entrei dentro do bueiro e me escondi dentro do bueiro nem liguei para cheiro rato, barato e o pior ainda estava feliz ali dentro porque ninguém ia me achar porque ninguém em São Juízo se esconderia ali e estou eu escondido achar um achar outro achar outro achar outro sobrou quem? o Ricardo ninguém achava o Ricardo e eu pensei quanto tempo será que vai levar para alguém me achar aqui dentro? eu vou ficar aqui e eu fiquei escondido e vi comecei a perceber a aflição deles porque aquele que estava pegando estava tentando descobrir onde que a gente estava falou assim ó, não acho o Ricardo não vamos ajudar a procurar porque aconteceu alguma coisa e aí todo mundo procurando e eu morrendo de rir ali dentro aí daqui a pouco um falou assim ele deve ter ido embora aí o outro falou não, eu estou machucado eu estou sentado aqui o tempo inteiro na frente da casa dele ele não passou aqui e até aquele que estava machucado foi me procurar estava todo mundo em pânico e eu me acabando ali dentro de rir aí de repente um desavisado vem e me para do lado do bueiro era quase meia noite eu olhei e vi aquela canelinha fina na minha frente abaixei olhei e vi quem que era era um amigo meu chamado Tiago e pensei assim pego ou não pego? é óbvio, né? estiquei a mão de dentro do bueiro agarrei na canela dele quase meia noite e gritei peguei! pai, esse menino deu um pulo tão grande que do jeito que ele caiu no chão de novo ele fez xixi na roupa o que aconteceu com ele? aumentou o nível de? cortisol e perdeu a capacidade sobre os esfíncteres sobre a musculatura lisa ele ficou três semanas sem falar comigo achei justificável ficaria até mais tempo mas o que eu quero que você entenda é o seguinte que tem muita gente que não dorme e é como se tivesse levado esse mesmo susto porque o nível de cortisol dela se mantém alto e aí interfere no funcionamento intestinal nós precisamos entender que o sono anote essa frase anote essa frase se você está anotando essa frase você precisa anotar essa frase é minha eu crio muitas frases nem todas elas são boas mas eu crio várias alguma talvez em placa um dia mas essa frase é a seguinte sono não é reparo sono é preparo entenderam? sono não é reparo sono é preparo sabe por quê? porque na bíblia diz ouve tarde e manhã no primeiro dia isso quer dizer que o dia começa na parte escura então eu nunca descanso de eu descanso para o sono é o preparo para as atividades que você vai fazer no dia seguinte não é o descanso das atividades que você já fez se nós entendêssemos isso talvez nós valorizaríamos o sono de uma maneira diferente e no primeiro momento primeiro estágio de sono primeiro tempo de sono é quando eu controlo o cortisol e se eu quero ser uma pessoa feliz com o intestino funcionando e produzindo serotonina eu preciso controlar meu cortisol sono não é uma coisa importante não sono é uma coisa fundamental segunda-feira segunda-feira eu vou falar sobre isso porque nosso tema de amanhã à noite se não me engano é ar puro depois nós vamos falar de descanso e aí eu vou dar dicas para resolver o problema de insônia no Brasil nós temos dois terços da população brasileira sofrendo de insônia de cada três brasileiros dois dormem mal assustador terrível isso aí nós vamos falar mais porque aí eu vou ter tempo senão isso aqui vai ficar longo demais esse é o quarto aspecto dormir o mais próximo possível das 21 horas e 30 minutos vamos para o quinto passo para limpar o intestino já ouviram falar de lactobacillus vai comprar hoje à noite o seu lactobacillus não é uma coisa importante é uma coisa tão importante que a ciência hoje chama essa microbiota intestinal que eu tenho de órgão anexo sabe o que é um órgão anexo é um órgão que não nasceu com você mas que foi anexado em você ao longo da sua vida essa é a microbiota que eu tenho no intestino ou que eu não tenho a reposição de lactobacillus ela é importante para quem? para todos a partir dos dois anos de idade eu posso começar a fazer reposição de lactobacillus dos dois aos sete eu faço com produto voltado para uso pediátrico dos sete para frente eu posso dar um produto para uso de adulto já mas eu devo fazer uma vez ao ano vou lá e compro uma caixinha de lactobacillus e ali eu tenho tratamento para uma pessoa onde eu vou tomar um sachê por noite ou comprimido depende da forma que vem às vezes vem liofilizado um sachê por noite todas as noites até completar uma caixa dessa e aí eu faço a colonização de bactérias que são bactérias benéficas no intestino que vão melhorar muito a minha imunidade que é uma ótima opção para quem tem oncologia para melhorar o sistema imunológico mas que é fundamental para regularizar o trânsito do intestino para produzir serotonina quem aqui já fez reposição de lactobacillus? deixa eu ver as mãos é pouco tem gente que está devendo umas 20 porque tem 20 anos outros estão devendo umas 30 porque tem 30 tem gente que está devendo umas 70 tem que fazer todo ano e se tiver diarreia tem que fazer de novo porque perdeu tudo e se usar antibiótico tem que fazer de novo porque perdeu tudo agora veja quantas diarreias você já não teve nos últimos 10 anos quantas vezes você não usou antibiótico você nunca repôs nada aí eu volto de novo aquela questão do mestrado quando eu estava fazendo mestrado eu estava procurando os artigos para poder escrever a tese de mestrado eu achei um artigo que eu olhei para ele e falei assim que isso? nunca ouvi falar disso fiquei horrorizado alguém aqui já ouviu falar de transplante de fezes? já? Nina? mais alguém ali que também eles mentem junto comigo pastor essa questão do transplante de fezes é uma coisa tão irracional ilógica do ponto de vista do ser humano que a gente fica com um asco terrível só que tem sido a solução para salvar ou prolongar a vida de quem tem AIDS ou câncer em estágio terminal porque nunca fizeram reposição de lactobacilos é você pegar as fezes de uma pessoa saudável você vai colocar dentro de um becker que é um instrumento usado em laboratório um copo de vidro um pouquinho diferente com marcações de volume aí você pega um bastão de vidro e mistura aquilo ali com água aí você vai passar uma sonda nasoduodenal na pessoa e vai aplicar com uma seringa para tentar salvar a vida dela eu sei que na história de Fort Lauderdale nunca se vendeu tanto lactobacilos quanto na noite de hoje todo mundo que sair daqui vai comprar o seu sim ou não? porque ninguém quer fazer transplante de fezes não é? então ok estamos conversando sobre lactobacilos vamos para o próximo passo o intestino está limpo ok? o intestino está limpo sim ou não? sim relembre comigo aqui primeiro passo fibra segundo água terceiro exercício quarto sono quinto lactobacilos ou reposição através do transplante de fezes você escolhe está limpo agora eu posso trazer a mão de obra e a matéria-prima e fechar essa produção de serotonina tá tarde grão de bico mentilha ervilha tofo castanha de caju castanha do Brasil amêndoa avelã arroz integral aveia banana mel espinafre essas são as principais fontes da matéria-prima que o corpo usa para produzir serotonina gravaram? repito mas no dvd tem tudo se quiser levar lá você vai anotar depois com paciência na tua casa mas eu vou repetir claro grão de bico lentilha ervilha tofu ou tofu você escolhe o nome aveia arroz integral castanha de caju castanha do Brasil amêndoa avelã banana mel espinafre essas são as principais fontes de triptofano é a matéria-prima que o corpo usa para produzir a serotonina vocês acham que eu só passeio aqui? não eu já fui com o Flávio na loja de suplementos e eu vi lá vários produtos que tem os lactobacilos lá mas também tem produtos que tem o triptofano só que poxa eu tenho a comida né esse eu não preciso comprar eu só dou triptofano quando a pessoa está com um nível de ansiedade tão alto que aí eu preciso entrar com uma forma de tratamento como se fosse um suplemento para poder melhorar e aí eu trato se quiser anotar a dosagem para você procurar depois aí nas lojas nos shoppings de suplemento se você precisa de um auxílio para melhorar o teu estado de humor use 100mg de triptofano de manhã e 100mg de triptofano à noite por que de manhã e à noite? porque quando você come as fontes de triptofano ou toma o suplemento de triptofano de manhã você está oferecendo a matéria-prima no horário que o corpo produz a serotonina a produção da serotonina ela acontece da hora que você acorda até as 9 horas da manhã aí se eu acordei 10 azar é teu e de quem convive com você você vai estar em um grau de irritação muito alto por que? lembra que eu falei para vocês que serotonina e cortisol brincavam do que? de gangorra não falei isso no início? que eles não podiam estar altos juntos ou baixos juntos? quando um estava lá em cima eu estava lá embaixo quando você chega por volta de 9 a 10 da manhã você tem um pico de cortisol normal normal fisiológico entre 9 e 10 da manhã se eu tenho esse pico de cortisol o que acontece com a chance de produzir serotonina? zera acabou então eu tenho que produzir antes das 9 só que antes das 9 eu tenho que comer os alimentos que são fontes de triptofano mas além disso eu preciso somar isso com a mão de obra o que é a mão de obra? exercício e o sol da manhã se você por exemplo reserva aqueles 15 minutos para fazer de exercício ao ar livre antes das 9 horas da manhã antes de você ir para o seu trabalho de repente você faz ali os seus 15 minutos de exercício e come de 2 a 3 fontes de triptofano de manhã você dá chance para o corpo produzir serotonina entenderam? de 2 a 3 fontes de serotonina vamos montar um de jejum aqui ah, faltou uma fonte amendoim esqueci do amendoim ok peanut butter tem que estar aí né senão complica a vida do americano escuta bem o que eu vou dizer eu tenho que ter de 2 a 3 fontes de triptofano de manhã então olha que de jejum rico em triptofano e completo tem tudo o que eu preciso banana aveia mel e pasta de amendoim amassa tudo manda para dentro aí você pode ficar com qualquer outra fruta contanto que você mantém outras 2 a 3 fontes se você usar aveia um mel e a pasta de amendoim com mamão por exemplo dá na mesma ok perceberam como é que não é difícil? só que agora vem aquela dica que eles chamam de pulo do gato as mesmas fontes de triptofano ingeridas de manhã serotonina quando ingerida à noite produz o que? melatonina que é o hormônio do sono ou seja para que eu melhore a minha noite de sono e tenha chance de produzir serotonina de manhã eu posso usar de 2 a 3 fontes de triptofano à noite por exemplo uma sopa de lentilha um caldo verde feito com ervilha um arroz com lentilha à noite e um creme de espinafre não com creme de leite tá? porque vocês sabem que na bíblia fala que leite não é para adulto né? vocês sabem disso ou não? vocês não sabiam que a bíblia fala contra o leite? para adulto? está lá em Hebreus capítulo 5 a partir do verso 11 lá está escrito assim que Paulo falava coisas difíceis de se entender porque o povo hebreu tinha ficado tardio em progredir e aí depois ele fala assim vocês já deveriam ser mestres no ensino da palavra da justiça quando é necessário que alguém volte e lhes ensine os princípios elementares da palavra ou do oráculo de Deus dependendo da versão que você vai ler e aí ele fala no verso 12 dizendo o seguinte vós vos tornaste necessitados de leite e aí de um outro verso ele diz assim que o leite é para criança porque ainda é inexperiente no ensino da palavra da justiça enquanto aqueles que já progrediram eles comem alimento sólido que é para os adultos o que adulto tem que comer? comida que criança tem que ingerir? leite então um adulto que bebe leite é um adulto que quer continuar sendo criança está se infantilizando e o pior não é só continuar bebendo leite o pior é que a sua mãe já deve ter parado de produzir provavelmente né e você está bebendo o leite da mãe dos outros terrível isso hein percebem vai fazer um creme de espinafre à noite não use leite por que você não faz um creme de leite de castanha de caju já fizeram alguma vez? espetacular bate a sua castanha de caju com um pouquinho de água um pouquinho de um dentinho de alho um pedacinho de cebola um salzinho você tem um creme de leite de castanha de caju que não seria creme de leite seria creme de castanha de caju a gente usa em casa para poder fazer esse não porque a receita é mais recente que a gente aprendeu não, mas olha castanha de caju com um pouco de água cebola alho sal acabou só isso bate ali aí depois você coloca ele para dar uma cozinhada ele vai engrossar e vai virar igualzinho um creme de leite só que é um creme de castanha de caju que a gente usa em casa muito para fazer molho branco para macarrão ó, que chique, hein? é, mas é para ser assim, ué se é para ser vegetariano tem que ser gostoso esse negócio de comer comida vegetariana ruim ninguém merece não é? vocês conhecem o termo comida 3S? nunca ouviram falar de comida 3S? é porque foi eu que inventei comida 3S é a comida simples saborosa e saudável é isso aí que a gente tem que ter na mesa é comida 3S então veja dentro desse aspecto eu tenho que incluir as fontes de triptofano de manhã e à noite e aí eu dou chance do corpo produzir serotonina ok? tranquilos produzimos serotonina? estamos felizes muito bom quero só finalizar dizendo para vocês umas coisas importantes a respeito da parte psicológica claro que eu não vou trabalhar nenhum aspecto psicológico com vocês hoje só para isso eu levaria uma hora duas horas eu não vou fazer isso é uma crueldade com vocês e comigo meu joelho já está reclamando aqui eu tenho uns problemas sérios no joelho que eu acabei com meu joelho na época do atletismo e hoje meu joelho se há dois anos atrás ele tinha 70 anos ele deve estar com 72 anos agora é o médico falou ele olhava a radiografia e olhava para mim olhava para a ressonância e olhava para mim eu falei o que foi doutor? não, é porque essa ressonância e essa radiografia se não tivesse o seu nome e você estivesse na minha frente eu diria que é de um senhor de 70 anos e eu tinha 36 aí eu brinquei com o médico eu falei tá bom doutor 36 com 36 72 ele falou não, é 70 em cada eu falei então está meio ruim eu passei da idade de Moisés já já estou velhinho então assim preste atenção em algumas coisas rápidas que eu quero trabalhar com você e pontuar para você quando você recebe um estímulo que vem através dos seus 5 sentidos eu vou falar mais sobre 5 sentidos no sábado que vem na parte da manhã não falte no sermão de sábado que vem pecado no jardim quais as estratégias que Satanás utilizou para gerar o pecado no mundo fantástico entender isso e saber que tem sido usado até hoje então os nossos 5 sentidos são o nosso canal de comunicação com o mundo sim ou não? sim então vamos fazer um exemplo para você entender uma coisa vou pegar a garrafa que eu ia derrubar o celular mas o celular não é legal derrubar então para você perceber como é que funciona a coisa o meu cérebro ele recebe um estímulo vindo de fora e aí ele gera um pensamento esse pensamento me conduz a uma emoção só que esse pensamento ele é conduzido a uma emoção porque no nosso cérebro é aberto um tipo de janela na teoria da inteligência multifocal isso é apresentado como janelas então eu tenho 3 tipos de janela janela neutra carga emocional dela praticamente nula eu tenho uma janela que é chamada de janela light tem uma carga emocional x e eu tenho um outro tipo de janela que é a janela killer carga emocional 3x ou seja essas janelas traumáticas janelas de morte elas geram 3 vezes mais um peso emocional em nós do que as boas notícias as janelas light entenderam? ok? até aqui o pensamento te abre um tipo de janela o pensamento ele é formado a partir dos estímulos que você recebe pelos seus 5 sentidos tato visão audição paladar olfato você vai abrir um tipo de janela assim que você abriu essa janela ela vai ser memorizada pelo teu cérebro isso é um processo normal chamado de fenômeno RAM que é registro automático da memória esse registro fez com que aquela janela fosse para a sua memória vai ser gravado vai ser apagado um dia? não nunca mais será apagado aí essa janela que se abriu e que foi registrada ela vai sofrer a ação de um processo também normal que eu não tenho controle chamado autofluxo o que é o autofluxo? é um sistema que vai alimentar essa janela que abriu se foi uma janela light do bem ótimo como é que eu fico? feliz e se foi uma janela killer? o problema é que essa janela killer que abriu quando alimentada faz você se lembrar de uma outra janela killer que está armazenada aí na sua memória e aí o teu cérebro relembra uma outra situação traumática e depois mais outra e depois outra e outra e outra e aí você abre o que a ciência chama hoje de plataformas de janelas killer essas plataformas de janela killer geram na pessoa um problema muito grave que talvez tudo que você ouviu aqui se você ficar preso dentro desse sistema você não vai implementar absolutamente nada quando você fica preso nesse sistema que é chamado de circuito fechado da memória você não consegue agir racionalmente por isso que eu falei tanto de razão hoje de manhã porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança e fomos dotados com a razão o problema é que muitas vezes nós estamos escravizados dentro das nossas janelas killers de tal forma que a gente não consegue ter um momento de lucidez e não tendo esse momento de lucidez o que acontece? nada eu não consigo sair eu não tenho força para sair nem para buscar a Deus para me resgatar eu estou preso quer ver um exemplo simples que pode gerar todo esse processo? digamos que eu esteja com a garrafa de água na mão estou andando de repente a garrafa cai e aí eu vou e falo assim ei Ricardo mas você é distraído mesmo hein presta atenção o estímulo foi qual? auditivo não é? não veio um estímulo de falo auditivo? meu cérebro ouviu isso nesse momento como a informação que eu recebi foi uma janela light ou killer que se abriu? killer meu cérebro registrou que eu sou o que? distraído relapso não presta atenção tem que tomar mais cuidado aí já começam a surgir as outras janelas parece uma coisa boba não é não não é não aí o meu cérebro ouviu abriu a janela killer han registrou você é distraído desastrado minha esposa que não sabe que ela não assiste depois mas antes de me conhecer ela era muito estabanada derrubava muitas coisas vivia caindo já livrei ela de vários tombos aí eu falo que Deus me colocou do lado dela para que ela não caia mais né e ela era assim aí ela fez a educação física melhorou bastante mas como o nome dela é NET o pessoal deu um apelido para ela estabanete né porque ela era muito estabanada né o cérebro dela poderia registrar da mesma forma que o meu está registrando isso distraído estabanado aí isso vai me conduzir ao autofluxo que vai abrir uma outra janela mas não vai abrir uma janela de repente de uma outra coisa que eu derrubei vai abrir uma outra janela que pode me lembrar de um fracasso que eu tive aí ó tá vendo por distração você perdeu isso não pode deixar pode deixar pode deixar e aí o que que vai acontecendo plataforma de janelas circuito fechado da memória o que que eu posso fazer derrubei a garrafa falei aquilo ali sem pensar peguei a garrafa e continuei a minha vida com uma janela aqui e ela era aberta bom né aonde que eu consigo intervir nesse processo sabe por quê porque tudo que eu falei pra você foi mudança de aspecto físico mas você precisa mudar muita coisa ó aí dentro da sua cabeça você precisa trabalhar alguns aspectos emocionais porque se você não trabalhar esses aspectos psicológicos emocionais você não vai pra frente porque você tá preso no circuito fechado da memória você precisa sair disso então ó derrubei nossa como você é distraído Ricardo aí eu pego e aplico uma técnica chamada duvidar criticar determinar deceder peguei a garrafa recolhi ah não é assim também né só porque derrubei uma garrafa estou distraído agora o que que eu tô fazendo duvidando não é isso eu preciso fazer todos os dias quase com a minha filha a minha filha de nove anos a Manuela ela tem uma dificuldade muito grande porque ela é muito emotiva todos os dias quando ela recebe um estímulo negativo aquilo abre milhões de janelas killer na cabeça dela ela sai muitas vezes da escola descompensada brigando irritada entra no carro que você percebe que ela tá um vulcão a ponto de explodir de entrar em erupção é um hurricane no período de furacões aqui na Califórnia é quase isso ela sai desse jeito e aí eu preciso perguntar filho o que aconteceu? aí ela não quer falar eu falei filha seu pai tá te perguntando o que que aconteceu? ela me conta e aí como ela não sabe fazer a técnica aí eu faço a técnica com ela aí eu falo filha você tem certeza que você é isso que as pessoas falaram? não papai eu não sou isso eu falei então por que que você tá aceitando isso que elas tão falando? ah não sei pai mas me irrita mas eu falei filha você não é tá vendo? o que que eu fiz com ela? eu ajudei ela duvidar eu ajudei ela duvidar daquela informação que ela recebeu e olha que muitas vezes eu e você somos as pessoas que fazemos bullying com os filhos isso é terrível seu burro presta atenção seu incompetente seu preguiçoso olha o que você tá falando nessa hora Deus tinha que costurar a boca da gente porque o que nós estamos fazendo é abrir janela killer na cabeça das pessoas que a gente mais ama na vida ajudo ela a duvidar ou eu nessa cena bobinha que eu fiz aqui duvido não que isso só porque eu derrubei a garrafa estou distraído tabanado não é assim também quanta gente agora eu já estou fazendo qual? a crítica agora a crítica quanta gente derruba também e não é distraída? é um acidente duvidei e critiquei sim ou não? e agora eu vou determinar o que eu posso determinar? na próxima vez eu vou eu vou tomar mais cuidado foi uma distração só isso parece uma coisa tão ridícula não parece? mas essa coisa ridícula fecha o circuito fechado do memória essa coisa tão ridícula faz você bloquear o autofluxo que está alimentando essa janela killer que está aberta na cabeça sua do seu filho duvida critica determina deceder você precisa usar mais essa técnica uma pessoa por exemplo vamos pegar no lado espiritual que cai pastor que peca ah mas eu sou um pecador mesmo para mim não tem jeito ele cometeu um ato errado ele se intitulou como um pecador e ele se intitulou como uma pessoa que não tem mais jeito o que o cérebro dele fez? só nessa brincadeira abriu três janelas killer só que ela vai ser retroalimentada e aí dentro da vida espiritual o que vai acontecer com essa pessoa? ela vai vencer aquela tentação alguma vez? por quê? porque ela aceitou ela não duvidou ela não criticou e ela não determinou o que ela faria de uma maneira diferente eu não sou esse pecador Cristo já morreu por mim e na próxima vez eu vou me lembrar do sangue que verteu na cruz antes de fazer esse ato duvidei critiquei determinei é assim que a gente vai mudando nosso mindset nosso modelo mental porque se eu não mudo meu modelo mental não adianta informação não vira prática eu ainda tenho muito pra falar pra vocês só que eu preciso que vocês comecem a aplicar isso na vida de vocês hoje pra que quando a gente chegue no próximo final de semana tenha muito mais sorrisos estampados nos rostos muito mais papel higiênico que tenha sido comprado durante semana que muitas janelas lights tenham aberto na mente de vocês que muitas janelas killers tenham se fechado nessa semana só que agora a última coisa pra encerrar o DCD eu aplico no ato que acontece a situação e no lixo que está guardado aqui aí eu preciso contar uma história uma história um pouco dramática é a história da minha vida mas eu vou resumir em alguns aspectos importantes primeira coisa meu pai e minha mãe se separaram quando eu ia fazer dois anos de idade isso é terrível isso é terrível um filho crescer sem um pai é uma coisa horrorosa eu tive essa experiência de crescer sem meu pai próximo eu vi meu pai a cada quatro cinco seis meses quando era criança quinze minutos meia hora a cada quatro cinco seis meses numa praça num branco num banco gélido de uma praça sentado com alguém da minha família olhando pra uma criança ela não quer sentar ao lado do pai o que ela quer? sentar no colo ela quer brincar ela não quer conversar o meu relacionamento com meu pai na minha infância era assim tudo bem pai? tudo bem filho e você? também tudo bem nossa conversa se resumia a perguntar o que um e o outro tinha feito nunca teve abraço porque meu pai se sentia constrangido em demonstrar amor por mim porque tinha alguém da família da minha mãe vigiando na esquina e eu tinha medo de demonstrar amor pelo meu pai porque eu cresci ouvindo que meu pai tinha me abandonado e o maior medo que eu tinha na minha cabeça era ser abandonado pela minha mãe quantas vezes na minha vida eu acordei de madrugada e fui ao quarto da minha mãe pra ver se ela estava lá deitada pra ver se ela não tinha ido embora isso é duro de falar pra ver se ela não tinha me abandonado e muitas vezes eu via minha mãe deitado ali e eu tinha medo de que ela tivesse morrido porque a morte pra mim também era uma forma de abandono então eu chegava meu rosto próximo do rosto dela pra sentir a sua respiração eu cresci assim essa foi minha infância e minha adolescência e com isso eu precisei ir pra psicólogos eu tinha um comportamento extremamente agressivo briguento quando eu tinha quatro anos de idade numa escola que eu estudava chamado pequeno polegar um menino que eu não sei porque ele me deu um chute no olho e ele usava umas botas ortopédicas gigantescas imagina o tamanho do estrago quatro anos eu tinha eu fiquei com meu olho roxo uma semana inteira sem poder ir pra escola sem conseguir abrir o olho direito só que eu fiquei uma semana pensando o que eu ia fazer com aquele menino quando eu voltasse pra escola eu tive tempo azar dele quatro anos por quê? porque eu não tinha um padrão de referência eu não tinha com quem conversar eu não podia expressar os meus sentimentos pra minha mãe porque meu medo era que ela me abandonasse assim como meu pai me abandonou então eu sempre cresci tendo que resolver meus problemas sozinho na minha cabeça porque se eu expusesse o meu problema pra alguém da família eu poderia ser abandonado era isso que eu tinha na cabeça triste não? fácil não e aí o Ricardo ficou uma semana pensando voltei pro colégio o menino passou do lado de um muro era um muro chapiscado grudei ele naquele muro esfreguei a cara dele no muro estraguei o rosto inteiro do menino fui expulso do colégio com quatro anos terrível hoje eu sou menininho de Jesus tá pregando aqui depois das coisas que eu já fiz logo no passado misericórdia só Deus mesmo fui expulso do colégio minha mãe me levou pra primeira psicóloga me levou pra primeira psicóloga a psicóloga fazia um negócio que eu achava meio estranho ela fazia uma tarde recreativa com os pacientes dela tudo criança descompensada brincando junto olha que coisa linda é o parque de diversões do terror só moleque descompensado brincando uma loucura e aí ela botou a gente pra jogar banco imobiliário e tinha um menino sentado a minha direita eu me lembro como se fosse hoje a cena depois eu soube ele era cleptomaníaco aí eu já devia ter uns sete anos oito talvez e aí a gente tava jogando e de repente ele colocou o dedo na minha nota de quinhentos a gente tem duas notas de quinhentos que recebem no banco imobiliário lembra? vocês estão lembrando dessa infância né? e ele olhou pra mim com a maior cara de cínico e começou a puxar aquela nota de quinhentos eu olhei pra ele assim tipo o que ele tá fazendo? ele tá doido? perdeu o juízo? ele não sabe quem eu sou? ele levou a nota e eu só acompanhei continuei o jogo aí daqui a pouco ele vem e coloca o dedo na outra e começa a puxar e dá um sorriso e faz assim pá mandei ele um muro na fuça não teve jeito só que eu bati uma vez e ele caiu e eu sentei em cima e comecei a bater mais e mais e a psicóloga louca tentando separar a gente e ela tentando me tirar de cima dele não conseguia porque eu segurei pela gola então quando ela me puxava ele vinha junto aí eu bati de novo no louco aí ela me pegou pelos cabelos e puxou e aqui tem falta de cabelo eu acho que a culpa é dela foi naquela situação que começou com a minha queda de cabelo porque é justamente onde falta é bem aqui e ela arrancou um tufo de cabelo e me tirou de cima dele aí depois minha mãe chegou tava aquela confusão e aí ela disse pra minha mãe a seguinte frase procure uma outra psicóloga que eu não sei mais o que fazer pelo Ricardo aí eu fui expulso da psicóloga já tinha sido expulso do colégio em quatro anos agora eu fui expulso da psicóloga aí minha mãe procurou outra psicóloga e eu comecei a fazer acompanhamento com a outra psicóloga só que nesse inteirinho aconteceu uma cena na escola toda segunda-feira era o pior dia pra mim da semana porque era o dia que eu chegava na escola e os meus amigos estavam contando o que eles haviam feito com os pais no final de semana ah esse final de semana eu fui jogar bola com meu pai que eu gosto de jogar bola e eu não tinha ido ah eu fui pescar com meu pai eu também não tinha ido e eu ficava sempre longe e aí sempre tinha alguém que perguntava e você Ricardo o que você fez com seu pai esse final de semana eu falava infeliz deixa eu quieto já nem fiquei na roda e aí alguém um dia pegou e disse assim o Ricardo não tem pai o pai dele abandonou ele aí a coisa ficou feia aí encostei ele numa porta até que alguém me empurrou e eu errei o soco no rosto dele e acertei na porta que era de vidro tem uma cicatriz aqui hoje está pequenininha era aqui cortou a veia quase morri eu não sabia administrar isso não sabia administrar aí estou lá na segunda psicóloga uma hora de sessão com ela 50 minutos terminava meus 50 minutos eu ia para a recepção quem entrava minha mãe eu falava o que é isso o que essa mulher vai falar para minha mãe não passava para a minha cabeça que a outra psicóloga tinha encontro com a minha mãe não sabia disso mas aquela era na hora eu saia entrava minha mãe eu falava você está louco o que essa mulher vai falar para minha mãe minha mãe vai me abandonar eu não posso confiar nessa mulher e aí eu começava a esconder o jogo dela não falava as coisas comecei a dar nó na cabeça da mulher só que eu queria saber se ela era confiável então eu contava algumas coisas para ela que não eram verdades para saber se ela contava para minha mãe porque aí eu saberia se ela era confiável ou não porque se ela contasse para mim ela não era confiável porque ela disse que não me ia contar ela falava eu não vou contar nada para sua mãe pode falar tudo que você quiser aí eu comecei a contar algumas coisas só que aí como é que eu ia descobrir? precisava descobrir aí eu saí da clínica subia em cima do telhado ficava em cima da janela da psicóloga ouvindo a conversa dela com a minha mãe nesse inteirinho eu acho que eu tinha uns 10 ou 11 anos para poder saber se ela era confiável então você percebe como é que eu tive problemas sérios com relação a essa questão da separação? só que aí teve um dia que meu pai ligou para minha mãe e falou assim eu quero fazer um passeio com o Ricardo eu nunca tinha saído com meu pai eu tinha sentado com meu pai até meus 10, 11 anos numa praça com um banco gelado aonde a gente nem se abraçava e aí o meu pai falou para minha mãe que queria me levar para passear para assistir um show dos trapalhões você acha que eu estava preocupado com o trapalhão? eu queria o que? meu pai meu pai aí meu pai falou assim seis horas eu passo a buscá-lo porque a sessão era sete da noite é claro que seis horas eu estava onde? pá grudado na janela esperando estava chovendo deu sete horas ele não chegou deu oito ele não chegou deu nove deu dez deu onze deu meia noite deu uma deu duas e a minha mãe me levou para o quarto porque eu dormi com a cara encostada na janela esperando meu pai o que aquilo reforçou na minha cabeça? seu pai realmente te abandonou e eu convivi com isso e sofri eu não conseguia contar isso tá? eu não conseguia contar isso hoje eu conto eu sofri com isso a minha vida inteira até aprender o DCD só que o DCD é aplicado num evento do passado ele não chama mais DCD ele chama mesa redonda do eu aonde você relembra um fato do seu passado e você duvida critica e determina em cima daquele fato do passado porque essa cicatriz ela nunca vai ser apagada como essa cicatriz nunca será apagada a não ser que eu use hoje um produto que apaga a cicatriz mas eu vou deixar aqui porque ela me lembra de uma parte da minha história cada cicatriz que eu tenho ela me lembra de alguma coisa que eu fiz então eu não apago então as cicatrizes elas são importantes porque ela diz quem você é mas eu não sofro mais por essa cicatriz ela não dói mais eu preciso fazer isso com as coisas que estão na minha cabeça com os lixos que eu tenho armazenado no meu cérebro mesa redonda do eu e aí no curso de gestão de emoções que eu fiz a psicóloga que era a nossa orientadora fez a mesa redonda do eu e eu escolhi justamente essa história ela disse que todo mundo estava fazendo e ela colocou todo mundo deitado num colchonete e ela foi conduzindo uma história e a gente inseria a nossa história no meio da história que ela contava mas não é necessário fazer isso você pode simplesmente relembrar o fato no momento que você estiver sozinho num lugar tranquilo e começar a trabalhar com essas emoções você vai chorar você vai sofrer mas é só naquele momento depois você vai relembrar e não vai sofrer mais entenda eu não conseguia contar disso toda vez que eu contava eu soava pelos olhos agora não ela não soa a gente não chora não soa a gente soa pelos olhos só isso de vez em quando ainda e aí ela foi fazendo a aplicação da técnica ela disse que eu apertava a mão eu ficava sabe apertando o corpo ela percebia assim que eu estava tenso eu tive uma crise asmática vocês terem noção de como que aquilo mexeu com o meu emocional mas eu já não sofro mais por isso e é isso que tira crenças e bloqueios que eu tenho que foram construídos na minha cabeça enquanto eu era criança que me impede muitas vezes de aplicar os conceitos que nós vamos aprender aqui durante essa semana que impede de seguir as palavras que o pastor Jefferson traz para vocês aos sábados porque as nossas crenças elas nos limitam entende? às vezes alguém colocou na nossa cabeça que a gente era incompetente a gente carrega isso por uma vida inteira e não consegue parar emprego e depois não sabe porquê mas é porque você acredita naquilo você precisa trabalhar com isso às vezes alguém disse pra você não tem salvação e você acreditou nisso e aí você vai viver a tua vida convivendo com uma culpa que não é tua entende? apliquem o DCD em fatos do passado e vocês vão ver uma diferença muito grande na sua vida você vai resolver muitos problemas que estão armazenados aí dentro e aí você vai ter uma vida plena porque você vai ter condições de desenvolver aquele último princípio de saúde que está lá uma confiança plena em Deus porque não vai haver mais barreiras que te impedem de chegar ao seu Criador entendeu? que Deus abençoe vocês aplausos nós vamos orar pra encerrar mas eu me lembrei de só uma coisa eu contei essa história pro meu pai eu não falei pra vocês porque ele não foi eu esqueci meu pai morava num bairro em Maringá nós somos de Maringá no Paraná meus avós foram pioneiros da cidade chegaram lá a cidade estava começando meu pai morava num bairro que não era asfaltado o carro atolou ele não conseguiu ir e ele não me avisou porque não tinha celular na época nós estamos falando de um evento que tenha acontecido há duas décadas atrás pelo menos ele não pôde me avisar mas o dia que eu soube que o que havia acontecido e apliquei o DCD em cima disso que tinha acontecido não, meu pai não me abandonou meu pai não teve condições de me buscar mudou o sentido entendeu? mas o dia que eu contei para o meu pai esse fato eu nunca vi um homem chorar tanto na vida quanto o meu pai naquele dia só que quando eu contei eu não tinha essa informação e meu pai ainda está com essa janela aberta na cabeça dele só que eu recentemente aprendi algumas coisas que eu vou ter que aplicar com a minha família com a minha mãe e com o meu pai porque eles têm traumas da separação até hoje os dois são dois bobos tão grandes que os dois gostam um do outro até hoje se separaram gostando um do outro se separaram por si um mas eles estão lá sofrendo e eu vou precisar aplicar nisso no meu pai porque eu nunca vi um homem chorar tanto quanto meu pai naquele dia triste não? mas Deus está aí para mudar nossa história e por isso nós vamos orar fica em pé Senhor que nos altos céus habita louvado e engrandecido seja o teu santo nome tivemos uma tarde intensa falamos de assuntos muitas vezes dolorosos relembramos fatos da nossa história que nos magoam até o dia de hoje mas temos a certeza que o Senhor tem a solução para tudo isso temos a certeza que o Senhor quer estar no controle das nossas emoções temos a certeza que o Senhor quer com a sua mão protetora nos proteger de todo o lixo que tenta invadir a nossa mente e nos escravizar nos protege Senhor nos livre até de nós mesmos quando somos nossos piores inimigos em algumas situações tem misericórdia da nossa vida e dá-nos um momento de lucidez que seja Senhor para reconhecer o que precisamos mudar e aí nos dê a força o desejo para implementar essas mudanças todos que vieram aqui Senhor provavelmente ou conhecem ou tem algum problema correlacionado a transtornos psiquiátricos seja ansiedade estresse depressão pânico transtorno de déficit de atenção hiperatividade bipolaridade eu não sei mas o Senhor sabe o que cada um tem sofrido o Senhor sabe quantas noites passamos em claro muitas vezes chorando ou pensando em coisas que não agregam em nada na nossa vida nos ajude reverter esse quadro nos dê a sabedoria vinda dos altos céus para duvidar criticar e determinar nos dê Senhor força para cuidar do nosso estilo de vida de tal forma que a gente tenha um cuidado com que a gente coloca a mesa nos dê vontade e desejo de fazer atividade física de ter um sono bom regular de beber água de comer alimentos que sejam fontes seja matéria-prima num hormônio tão lindo que o Senhor nos dê o que é a serotonina para produzirmos então a serotonina e sermos felizes mas não uma felicidade que seja passageira efêmera aqui nessa terra mas uma felicidade que se inicia aqui mas que se completará no céu como a vida eterna que será restituída a cada um de nós que perdemos não ocasião do pecado no Éden abençoe a nossa família Senhor abençoe esta igreja abençoe o pastor Jefferson e sua família abençoe a liderança dessa igreja para que aqui nós tenhamos uma comunidade cristã que consegue controlar as suas emoções que busca o Senhor e tem um relacionamento íntimo contigo como em muitos outros lugares ainda não conhecem porque não aprendemos a gerir nossas emoções que aqui seja diferente Senhor que aqui nós tenhamos um povo que se torne exemplo um povo que possa influenciar e não ser influenciado para que muito em breve quando o Senhor voltar essa igreja esteja lotada de membros fiéis buscando o Senhor fervorosamente para todos morarem contigo nas mansões celestiais nos dê Senhor uma feliz semana abençoe para que realmente nós possamos estar aqui todas as noites próximas aprendendo como cuidar da nossa saúde física mental, social e espiritual são as bênçãos que pedimos e agradecemos não por mérito que temos mas pelos méritos de Cristo oramos amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto